Agora, eu quero começar com o tema da criminalidade que está azotando o nosso país e a inseguridade que nós estamos vivendo. A rua não tem a rua de antes mais. Hoje em dia, eu não estou seguro que não tem bocas, eu não estou seguro que não está fora de bocas, eu não estou seguro que está correndo no carro. É criminalidade que chega por pessoas que nós não podem ficar quietos mais e nós não terá tudo mais. Nós, de parte do Parlamento, nós estamos procurando de toda forma para ganhar a atenção do governo, repetimos aqui. Lamentablemente, nós temos um presidente do Parlamento que não pode cooperar, mas nós não conseguimos insistir. Nós temos a vista, sim, que desde que o Parlamento chama uma reunião informativa com o ministro Dowers, que não é como isso muda. O ministro Dowers tem a reunião e a vista que, por culpa disso, por ter esse responsável para estar aqui, para sobre isso depender de bocas. Ela tem o seu colega ministro Otmar Odibar responsável, por ter esse turismo problemático. Ela tem o seu colega ministro Ben, e se vem é responsável, que tem um frio foro na nos costa. Ela tem o ministro de Assunto Social, Paul Cruz, responsável, que não está atendendo com o problema social e desempleo. A senhora tem vários colegas responsáveis, e nós avisamos que, desde o dia, pelo menos o ministro Dowers toma um passo para segurar nos costas, para segurar, para estar aqui dentro do nosso país, para estar aqui no país mais seguro. Mas um passo não é suficiente. A pressão do povo põe que toma pelo menos um passo. Agora o ministro do povo põe que vai tomar todos os passos no necessário para esse país que é seguro. Então, o país aqui, onde o ministro Dowers, onde o ministro Dowers, onde o ministro Mike Eichmann, o país aqui, está de gênero o povo de Aruba. E onde como está, gênero na da papia, de inseguridade com a da Sinti. Aruba não está aí Aruba de antes mais. Nos quer a nossa tranquilidade. Mas já tem uma marcha contra a criminalidade. Uma marcha, como eu me disse, para promover viajar a minha mira, comerciante e sindicalista na da Sinti na mesa, para arrancar uma marcha assim. Uma marcha contra a criminalidade. E não tem uma marcha de meia. Nós também é uma marcha, e nós temos uma invitação na tur, nós simpatizantes, nós seguidores. Seguimos na marcha aqui. Marcha aqui para Aruba. Para ter essa tranquilidade na Aruba. Uma marcha aqui tem uma bandeira, está colando Aruba. Passou Aruba, nós queríamos ser seguro. E não é que nada, nós temos que estender uma invitação na inteira comunidade de Aruba, só que não tem de haver com o partido não político. Aí era nós extender uma invitação também na senhora Mike Eymann, para também pôr a sua bandeira verde, umbanda, e seguir a bandeira de Aruba. Mas coisa que ela pediu, nós fazemos em caso de Sinti. Mas repetir a palavra na IP, e nós temos que esperar realmente, como já, nos reunir como o país e mostrar, está basta com a criminalidade, e nós queremos a nossa tranquilidade. e nós vamos lá.